Daí o Gui, perdeu a bola, boa bola do Claudinho à frente, olha a chance, a batida do Rodrigo pro gol e a defesa do goleiro Bigode. O Ninho pro Joaçaba, solta a bola no meio pro Augusto, a batida do Augusto e a defesa no cantinho do goleiro Jean Wolverine, olha só de novo pra você conferir. O Wolverine foi lá. Fala na gíria de vestiário e o... Olha só, deu bobeira o jogador da equipe do Praia que tava ali, foi o Pichote, que pichotada do Pichote. Vem de novo o Vico, pra Otanha, vai arriscar, mandou pro gol, mandou pra fora, que pancada do Otanha, olha aí de novo. O Praia já tendo um momento melhor, finalizando, levando um pouco de perigo a equipe do Joaçaba. Olha a chance, o Praia, gol! Barbosinha é do Praia! Tava bem ali o Wolverine mais uma vez. É, começou intenso o jogo, hein, como foi o primeiro tempo. De novo na direita, chegou Paulo Felipe, mandou defesa do Wolverine. Olha só a cobrança do escanteio, a pancada. A bola pega na trave e volta. Vai pra cobrança, o Gui ajeitou, pra trás a batida. Volta a bola na direita aqui! Mais uma chegada perigosa do Joaçaba de novo. Vem descendo o Praia, olha a chance! Reposição pro time do Praia. Bola enfiada, olha o Joaçaba, o giro lindo! Uma vez a bola voltando até o Rodrigo. Leandrinho, Rodrigo. A batida do Andrei no cantinho, o goleiro pegou! Pô!